A marca sul-coreana foi fundada em 1967 e o seu significado quer dizer moderno. E modernidade com certeza é o que não falta em seus carros. Em 1998 a marca veio aqui para o Brasil e em 2007 foi inaugurada a sua primeira fábrica no estado de Goiás. E agora prepare-se para ouvir falar muito do Hyundai Creta. Ele que foi lançado no ano de 2016 e começa suas vendas agora no ano de 2017. Nós estamos repetindo a estratégia de sucesso do HB20 desde 2012 e 2013. O Creta é um produto que foi concebido realmente para o público brasileiro. O slogan da Hyundai realmente diz que é o SUV feito para o Brasil, que o melhor vem agora realmente é isso. É um produto inovador que agrega tecnologia, potência, economia, traz conforto interno. É realmente um veículo que está apto ao mercado brasileiro. A primeira paixão do brasileiro é o futebol e a segunda, sem sombra de dúvida, é o carro. Então a gente sabe da potência que tem o nosso futebol brasileiro. Está daquele jeito, mas tem uma potência. Vamos falar agora da potência então do Creta. Como é que funciona então esse carro em relação à potência, em relação ao seu conforto? O Creta foi concebido em duas motorizações. Motor 1.6 de 130 cavalos e um motor 2.0 de 166 cavalos. É um carro interessante porque ele tem o duplo comando de válvulas, tanto de admissão quanto escape. Isso ajuda o veículo a queimar melhor o gás e ajuda na performance dele. Então realmente é um veículo que está apto ao mercado. Me fala um pouquinho desse Creta urbano e um pouquinho do Creta também nessas ruas nem tão fáceis aqui do nosso estado. O SUV ele consegue agregar a tecnologia, o conforto dos sedãs, que é o caso do Creta. E agrega também aquilo que o brasileiro gosta, um carro mais off-road, um carro mais alto, mais preparado para as pistas nossas um pouco esburacadas, um terreno mais estentado. Então ele é um veículo que tem rodas aro 17, tem uma boa altura de solo, tem uma excelente digibilidade. Então você consegue agregar o conforto de um sedã à versatilidade de um SUV. Vamos falar de alguns outros carros que também tem aqui na Hyundai. Uns outros carros, você falou do HB20. Vamos falar de outros carros também para quem quer outros estilos de carro que vocês têm aqui para falar um pouquinho. A Hyundai traz para a Vilena, nesse momento, toda a linha nacional, que se inicia no Comfort, depois tem as versões do Comfort, o HB20 sedã, a linha mais esportiva, que é o RSPAC, depois nós temos a linha mais off-road, que é o HB20X e finalizamos com o Creta. Então toda a linha nacional estará disponível aqui no ponto de venda de Vilena. A partir de amanhã nós já estaremos comercializando todos os veículos aqui. Bom, e quem vai falar sobre a inauguração do Grupo Cometa aqui na cidade de Vilena vai ser o Juliano Almeida, ele que é gerente regional e vai contar um pouquinho para a gente o porquê decidiram então colocar um grupo aqui e de uma marca e ser representante da marca Hyundai. Fala um pouquinho então, Juliano, como é que está sendo a expectativa para o primeiro dia, que é a inauguração? A nossa expectativa é a melhor possível. E o resultado disso é a casa cheia na inauguração. Nós temos grandes amigos aqui que vêm nos prestigiar, conhecer os produtos que nós temos. Bom, Juliano, me fala um pouquinho do Grupo Cometa, que já existe em cinco estados brasileiros, é um grupo bem conhecido, né? Me fala então um pouquinho desse grupo para quem está em casa possa conhecer. O Grupo Cometa, ele existe já há 40 anos, né? Ele foi fundado já há mais de 40 anos. É um grupo que a gente conta com mais de 1.200 funcionários. Nós temos hoje 18 empresas concessionárias, né? Entre moto, carro, nas marcas Hyundai, Volkswagen e Honda, motos. Atuamos em cinco estados da federação, com mais de 20 pontos de venda de atendimento, fora as matrizes, né? Também atuamos com a divisão agropecuária, que fica no estado de Mato Grosso, lá na cidade de Cáceres e outras cidades vizinhas. Também tem a divisão de peças de máquinas pesadas, que é em Mirassol do Oeste, onde toda a história do Grupo Cometa começou, pelo nosso fundador, o seu Francis Maris Cruz. E o Grupo Cometa, em Vilhena, veio para colocar mais uma semente e colher bons frutos aqui na região. Bom, para finalizarmos, então, a nossa entrevista, Juliana, eu queria que você convidasse as pessoas, hein? Que, de repente, vai assistir a entrevista. Dia 3, que é hoje, na sexta-feira, aconteceu a inauguração, porém, o prédio vai estar aqui esperando as pessoas para virem conhecer, então, um pouquinho do grupo e um pouquinho também da marca Hyundai. Vou deixar, então, um convite para você fazer as pessoas... Bom, reforça o convite, venha conhecer a nossa estrutura. Às vezes, não deu para vir hoje. Venha amanhã, nós estaremos com um test drive para fazer amanhã, com o Hyundai Creta, toda a linha HB20. Venha conferir, venha conhecer os nossos produtos, venha nos visitar e conhecer um pouco do Grupo Cometa e da marca Hyundai.